Um jeitinho simples e rápido de fazer uma limpezinha quando vai chegar aquela visita Tem pelo no sofá, tem poeira e tem pelo no chão Fita adesiva é ótima pra isso Você coloca na sua mão de modo que a parte que gruda fica assim Pra cima, onde você vai usar ela Aí aqui tá tudo grudando Corta No seu sofá pra tirar os pelos, você vai passar sua mão com a fita adesiva Olha o tanto de pelo que sai do sofá Aqui eu envolvi a minha mão duas vezes, porque uma vez só não foi suficiente pra tirar o pelo Aí olha, pra retirar é fácil, você corta com uma tesoura Aí ó, sai ó A outra dica em a combo é isso Você vai limpar o chão e vai tirar todos os pelos Porque aquela sua visita não gosta de pelo Você vai envolver a vassoura na fita adesiva Primeiro, do jeito que prenda nela Depois você vai virar o lugar que adere Você vai pôr do jeito que dá pra pegar a poeira Ó, grudando ó, pra cima Se você deixa um pouquinho mais comprido É pra você prender aqui ó E aqui vai no chão, ó Tá vendo como tem pelo no chão? Parece que tá aqui, mas não Você vai ver o tanto de pelo que vai tirar Tá assim, todo o seu chão Olha, o tanto de pelo que fica na vassoura Aí você vai ficar com a sua sala limpinha e sem pelo Gostou da minha dica? Não esquece aquele like legal Aquele joinha positivo que ajuda o canal Se inscreva aqui se você não é inscrito no nosso canal Tem bastante dica legal E também compartilha com os nossos amigos Que quer manter a sala limpinha e sem pelo Mesmo tendo pet em casa Obrigada amigos e até o próximo vídeo Tchau, beijos